A casa é sua Coluna social Nossa Você gostou dessa minha tia? Fala mesmo Mas é o que você tá merecendo Bom dia gente É o que podemos oferecer, bom dia Tudo bem Tati, tudo bem Totó Tudo bem, tudo jóia Também tô aí super ligado nesse evento frio E zero roupas Mas vários edredons Quem me vê na rua, tô de edredom Você como bom Três Lagoense Não deve ter muitas blusas Ou coisa parecida O que eu tenho de frio é isso aqui de manga longa Mais que isso eu não consigo ter Manga longa que não cobre nem o cotovelo Do menino Infelizmente em Três Lagoense Acostumado com frio, aí vem um frio desse Não tem roupa gente, é literalmente Tem que sair enrolado e coberto Talvez nem o comércio esteja tão preparado Pra receber os frios Isso é verdade, porque eu andei Andando a passada na rua aí na sexta-feira Que eu vi as primeiras, eu falei assim Vou comprar uma roupinha né Não achei nada Ai, tá ganhando É meio triste Tá bom Então vamos começar Vamos falar dessa coluna social Que tá recheadíssima Gente bonita e bacana Tá bom Então vamos começar com a nossa querida Já começou com tiro Com tiro Com a nossa querida Luana Francis Que comemora no dia 27 Mais um aniversário Esbanjando aí Esse sorriso lindo Esse estilo Que só a Luana tem Amanhã inclusive Amanhã inclusive Também comemorando aniversário Na nossa coluna social Essa semana Os parabéns Vai pro nosso amigo E empresário Getúlio Vargas Falco Que posa aí ao lado da esposa Cidinha Falco Nesse clique lindo aí De férias Comemorando aniversário Também no último sábado Foi dia da Isabela Arão Receber as felicitações De amigos e familiares Por mais essa data Tão importante na vida dela Parabéns E quem comemora também Aniversário ao lado dos filhos Netos e de toda a família Da Terra Imóveis É a nossa querida Amiga Ivone Ferreira Souza Que comemora com elegância Estilo e muita gratidão Mais uma chegada De uma novidade Uma empresária E protetora E protetora Exatamente Isso Ó, essa semana também É dia do médico Cecínio Júnior Esposa aí da nossa querida Sabrina Cunha Também comemorar Mais uma idade Ao lado dessa família Linda Que só eles Tem outra coisa Olha que foto bonita Show, show Capricharam Capricharam, né Essa pele entrega Que ela é dermato Essa pele entrega Essa pele entrega Seguindo também aí Ó, na próxima quinta-feira É dia da Evelyn Queiroz Comemorar também Idade nova E receber aquele carinho Dos amigos Dos familiares E de todos que torcem Pela sua felicidade Legal Ó, esse é o que Esse clique lindo aí Do empresário Joaquim Romero Lá da Nova Estrela Com a esposa Adriana Em Dubai Opa Oh, meu Deus Aproveitando as férias Aproveitando o descanso Uma pausa Nas atribuições aí Do dia-a-dia E com esse clique lindo aí Ó, coisa mais linda, gente Show de bola Chucram Chucram Olha, fala em clique lindo Esse é o clique Da última quarta-feira Que é um grupo de amigas Carinhosamente batizado De cocotas Um grupo aí de amigas Desde a infância Que aproveitaram A última quarta-feira Pra se reunir Contar histórias Comemorar Tem muita rouba Aqui pra gente contar Mas ó, só Passando aí por cima A Gabriela Tiberi Ana Parra Isabela Xavier Helena Nicolielo A Maria Paula Lá da Santo Pão A Mariana Tiberi também Várias outras aí Comemorando Aquela ali é a Suzana Da Tomodachi? Não No canto? É a Isabela Xavier Ah, tá Várias outras aí Comemorando Esse reencontro aí Do grupo Cocotas E quem não pôde ir Foi lembrada também, né? Quem não pôde ir Tá impresso aí, ó Nas fotinhas E tá ali, ó Eu ia perguntar Dessas fotos O que que é? Ela, Elia E mais outras duas amigas Que tá perdida aqui Pelos nomes Que eu não me lembro agora Mas tá presente Foi também Três amigas que foram Três amigas que foram Exatamente Maravilha Seguindo também, ó Na última segunda-feira Nossa amiga Martinha Wenzel E o seu esposo Davi Comemoraram 39 anos de casado Quem conhece o casal Sabe que eles são Excepcionalmente maravilhosos Pessoas incríveis E aí a gente homenageou Essa data tão importante Pro casal Parabéns E essa última E finalizando Três Lagoas ganhou Um novo espaço Pra quem quer cuidar Da beleza Da saúde O espaço Jortônico Comandado pela nossa querida Gisele Vida É um espaço assim Excepcional A gente conheceu de perto Uma equipe incrível Um espaço maravilhoso Pra você se sentir em casa E cuidar aí da beleza E do seu corpo Já quero É isso, galera Só isso aí, Leandro Só tudo isso Na semana que vem A gente volta Mas depende, né? Se tiver frio Nem vem Ah, é? Se tiver frio Eu faço home office Embaixo da coberta Tem que ser assim, ó Mostra aí de novo Como é que vai ser Cobertinha Tá bom, tá bom A gente dá essa colher de chá Pra você Maravilha Tchau, gente Tchauzão Tchau, até semana que vem A gente vai pro intervalo E já volta com mais A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua O seu interesse